Prima Nossa! Zero Hora lixo! Olha só! Que a gente matou, seu trouxa! Olha só como eu sou fofo! Matador de Zero Hora profissional, caralho! Vamos, porra! Não! O Scottie não deu! O Zero Hora vai me matar! Ah, por causa de um segundo, mano! Até flechei pra tentar pontuar, até!